Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo muito bom, uma receita muito boa que é para rachaduras nos pés. Então assim, depois que eu cheguei aqui no Brasil eu tô com probleminhas de rachaduras e aí andei vendo algumas receitas e me falaram que essa receita é muito boa, só que o tratamento é gradativo. Então você vai vendo a cada vez que você vai fazendo, você vai vendo o resultado. Se você quer alguma receita que no momento, assim, na hora, já vai tirar os seus cravos eu vou deixar linkado aqui no card pra você, tá? Essa daqui é pra quem quer manter o tratamento, que já fez algum outro tratamento, quer manter o pelezinho aí pode utilizar essa. Eu mesmo já utilizei a outra, já saiu bastante os calos e agora eu vou manter com essa daqui que ela é muito boa. Você vai precisar de uma pasta de dente que seja somente branca ela não deve conter cor nenhuma, ela tem que ser aquela branquinha então a que eu encontrei foi essa aqui da Sorriso foi bem difícil pra me achar, então eu comprei essa aqui, tá vendo? Ela é completamente branca e é bem baratinha, gente então essa daqui é muito boa eu não vou utilizar toda porque eu não vou fazer a receita completa eu vou fazer a metade da receita mas se você quiser, você pode fazer toda pra durar bastante tempo pra você ir utilizando todos os dias vou precisar de metade da glicerina, 50ml ela vem sem, então eu vou utilizar metade e vou utilizar 25ml de azeite de oliva você pode utilizar uma colha de sopa, mais ou menos aí eu vou colocar aqui numa xícara, gente mas é bom se você tiver um vidrinho e puder tampar pra guardar pra você utilizar outras vezes eu vou procurar ali depois um vidrinho aí eu vou colocar aqui tudo, os ingredientes você vai, gente, aplicar nos pés toda vez que você for dormir essa receita você vai aplicar e você vai colocar uma meia no pé e vai deixar essa receita com a meia e vai passar todos os dias todo dia você faz e no dia seguinte você lava porque ajuda bastante o pé fica ajuda bastante o pé fica bem lisinho vou colocar agora a glicerina é aquela glicerina vegetal, gente, ó não sei se vai dar pra vocês verem glicerina vegetal bidestilada daí eu vou colocar o azeite mais ou menos uma colher de sopa a gente vai misturar isso coloquei até bem menos porque como eu não tô fazendo a receita toda mas se você for fazer você faz a metade da glicerina metade da pasta de dente e uma colher de sopa de azeite se você for fazer toda é uma pasta toda uma glicerina toda e duas colheres de sopa de azeite rasa aí a gente mistura bem misturado isso aqui aí você vai falar ah, Deise, mas vai arder o pé de noite pra dormir não fica ardendo por causa da glicerina, entendeu? então não dá aquela ardência mas é claro que se te incomodar você pode tirar você pode utilizar durante o dia também e aí você não deixa o tempo todo é muito bom também utilizar de dia você usa aquela sandália aberta e dá pra você também utilizar durante o dia porque se você quiser tirar você pode tirar tá vendo? aí vai ficar assim, ó tipo um creme aí é só você passar no pé, gente então essa é a receitinha eu espero que vocês gostam que vocês façam aí que eu tô fazendo e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau.